Niggas 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 Bem de terceiro mundo pra civilização minha nega Neto escravidão fi de migração nega Pussei Minha paia de construção cima mais de nega Minha mente limpa chão cima mais de nega Sou cantor ou jogador da vira rico nega Sou si que tu gosta da valor ou dos tipos nega De resto coquinha cor que esta choma nega Ser alguém pa sonha dojo é capa nega Televisão choma bandido pa mamia nega Babilão sa dando um bido pa mamia nega Choma de jovem problemático em cima de tudo nega Choma em bairro problemático bairro de nega Já caga já larga livre em cima nega Põe a chota e dá prega mortivo em cima nega Mandir na escola é pa bacão é pa fake nega Simbacaria estar respeitando em cima de nega Niggas conscientes é só seco é só fake nega E rapaz é dílas e carjeca Sou ria nega Nunca conchi museus nem bibliotecas Que ele é capa nega Mancochi tudo discotecas Simbacaria nega Não touchou mans de bonecas Pespo de baixa cuecas Largas depois de uns quecas Simbacaria nega Três figio na dois pequena Que ele é ser um nega Mas aqueles nunca tinham seno Nunca faz esta porção em raiz Pra ensinar numa niggas é só cheese Na niggas é old cheese Diz o nus de zumbis Cabal e cadavis Checa por raiz Segunda história é verdadeiro Pra flamar niggas é só escravo e pedreiro Na niggas é guerreiro Imperador empreiteiro Moro e chua engenheiro Checa a história é verdadeiro Real niggas Acorda só 12 o'clock Simbacar niggas Passa a sonja na dreadlock Simbacar niggas Bacterua fuma uns proc Conhece niggas Bendjuga pra evolution socks Conhece niggas Corta bads baixam os cocas Tem que comer niggas Hoje eu aberto com uma ovo foca Este nome é niggas Euros pa black e food blocas Com tênis em cima niggas Pa põe botulete na boca É pa foda-se niggas Pa documento é o mundo Tinha que nheca niggas Pesando trabalho É só nheque nheque Esca creio niggas Essa se é tan sola na mec Tá escravizo niggas Goflam pa que jobinha xe Quase nada niggas Com creio reta gira pa zofo É cinque niggas Cunha fona Inhaco plasma Inhacabana Inhaco bote Inhaco rádio jante Inhaco stofo Pa damas todo e chumam fofo Simbacar niggas Exibem as cenas na i5 Simbacar niggas E vida louca thug life Simbacar niggas Não gasta papadinho niggas Simbacar niggas Onde que bem ta raja briga Pa momi e niggas Tipni fos pit ganda manzada Sina unka niggas Kame sti garta Kame sti nada Pa momi e niggas Na rua tidi madrugada Punhas niggas Tentanta ranja nha fezada E fides na corta no raiz Pa inchinado Ma niggas e sou giz Na niggas e ou giz Diz o nusti zumbis Cabral e cadavis Checa por raiz Socunda história verdadeiro Pa flama niggas e sou strabi pedreiro Na niggas guerreiro Impurador impretero Orixá engenheiro Diz que a história é verdadeiro Real niggas Não queria ser um arquiteto Ta muda baro niggas Um advogado lhe diga tu Pa difende niggas Es van pa lixa sonho quieto Pa can dessa niggas Que leca profissão pa preto E capa niggas Es pon na curso carpinteiro Leca e caldo niggas Em vez de bait e engenheiro E ca caldo niggas E em vez des tenta motivam Pa um inviste niggas Es da tenta humilhão Não desiste niggas Não sigo exemplos Que em conche Que esse queres mostra niggas E tem olhos de ou nunca conche E ca mostra niggas Na história minha É imigrante ou escravizado niggas Na filme minha É gangsta ou empregado niggas Foi si quem foi habituado de menino niggas Pa um criado acredita que ele é meu destino niggas Que pan conforma Que panca resiste em cima niggas Que pancontenta quinta cume quinta biste niggas E se queres crê Que pan xinte e incluído niggas Assim que a criança tá xinte e me fodido niggas Afinal não só tá ser manipulado niggas É de que ele que já me vira mal criado niggas Minha lágrima a sangue tá em ti escadeira niggas Minha cultura a suor tá em ti escadeira niggas Enquanto minha povo só te desespera niggas Pa um inviste no cabeça de engenheiro Niggas tá cortando raiz Pa ensinar numa niggas é só giz Na niggas é ouro giz Desumusto e zumbis Cabral e cadáfes Checa por raiz Segundo história verdadeiro Pa flama niggas é só escravo e pedreiro Na niggas é guerreiro Emburador empreiteiro Orixá engenheiro É de que a história é verdadeiro Comido de todo Na niggas é só��mo Real niggas é só Real niggas é só Real niggas é só Real niggas é só Cantos que se conseguir branco fazer E os atruções são Obrigado.